O Volvo V40 apresentava placas de Maringá e foi abandonado em uma lavoura de soja na linha Capanema. Entretanto, em consulta ao sistema, foi descoberto se tratar de um cargo roubado em São José dos Pinhais no dia 27 de fevereiro. O cargo foi encaminhado à delegacia e passou pela perícia da criminalística e Polícia Federal. As forças de segurança pública acreditam que se trate de um dos veículos usados na ação criminosa que chocou a cidade na madrugada de ontem, já que foram encontrados em seu interior uma balaclava e outros objetos usados pelos bandidos. As imagens do circuito de monitoramento de um imóvel em frente ao batalhão da PM mostram o momento em que os ladrões disparavam contra o prédio policial para impossibilitar a reação da equipe. Até o momento, ninguém foi identificado e os valores levados pelo bando não foram divulgados.